Tenho certeza que daqui pra frente, pelo menos, na minha gestão, e eu à frente da presidência, sempre vai ser desse jeito, uma democracia. É óbvio que essa democracia tem que ser com pessoas que fazem parte da Vila Isabel, mas que, na verdade, estão no dia a dia mesmo, os dois. Eu acho que nada é mais justo que os diretores das áreas de todos os segmentos votarem. Eu acho que, na minha opinião, eu penso assim e sempre vou conduzir dessa forma. Como acaso, nossa disputa ser no dia 7, o dia dos compositores, queria parabenizar a todos, porque sem vocês nada acontece, não há dinheiro que comprem o que vocês fazem. E aqui vai o meu agradecimento, com o nome de toda a diretoria, por essa aula tão importante para a nossa escola. Vamos aqui, eu vou começar no quinto, no quinto colocado, vou anunciar o quinto, o quarto e o terceiro. E depois o Igor entra com o samba e será o hino da Vila Isabel de 2017. Parceria número 4, quinto lugar, Ivanísia e companhia. Desculpa, parceria da Ivanísia era o número 9. Em quarto lugar, parceria número 4, Jones e companhia. Em terceiro lugar, parceria número 7, Macaco Grão. Agora, como eu tinha falado, vou deixar o Igor fazer o nosso samba de esquema e logo a seguir vai entrar com o nosso samba. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos aqui, até essa hora da manhã. Pedir desculpa, infelizmente, nada que a gente programa, às vezes, acontece do jeito que a gente quer. Mas tenha certeza que a gente tentou chegar o mais próximo da programação. Obrigado e um bom dia. E quero ver todo mundo, todo mundo mesmo, cantando o hino da Vila Isabel de 2017. Tá bom? E a partir de agora, todos vocês têm em prol de só um objetivo, que é ser campeão em 2017. Muito obrigado. Obrigado. E a partir de agora, todos vocês têm em prol de só um momento. E a partir de agora, todos vocês têm em prol de só um momento. Vem com que vocês têm em prol de só um momento. Vem com que vocês têm em prol de só um momento. E a partir de agora, todos vocês têm em prol de só um momento. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Música Música